Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corre atrás. Galera palmeirense, está todo mundo morrendo de saudade de ver o nosso Palmeiras jogar. O futebol está parado e ninguém sabe quando vai voltar. Então galera, durante esse tempo, alguns torcedores palmeirense estão comentando de possíveis jogadores que poderiam reforçar esse elenco do Palmeiras. Então, muitos torcedores aqui vieram me comunicar de alguns jogadores. E eu vou trazer para vocês aqui, 3 jogadores que poderiam reforçar o elenco do Palmeiras, segundo alguns torcedores. Então, olhe bem, muitos torcedores acreditam que se esse time do Palmeiras não se reforçar, vai ser muito difícil ganhar um título de expressão esse ano. Eu até concordo com isso, o Palmeiras tem que se reforçar sim, tem que trazer alguns reforços pontuais para qualificar mais essa equipe do Palmeiras. E olhe bem, o primeiro jogador que eu vou trazer, segundo a torcida palmeirense, muitos torcedores pediram esse jogador. É o Jonathan Caleri, jogador que está jogando na Espanha, no clube espanhol. Jogador de 26 anos de idade. O valor do mercado é de 7 milhões de euros. Jogador que todo mundo já conhece, jogou aqui no São Paulo e jogou muito bem. Foi goleador aqui no São Paulo. E aí, torcedor palmeirense? E aí, torcida palmeirense? Seria uma boa o Palmeiras ir atrás aí do Jonathan Caleri? Cairia como uma luva nesse ataque do Palmeiras? Olhe bem, o valor dele é de 7 milhões de euros. O Almeria da Espanha tentou aí comprar o Gustavo Scarpa por 7 milhões de euros. Será que o Palmeiras não poderia ainda tentar voltar que o Almeria da Espanha possa comprar o Gustavo Scarpa? E com esse dinheiro, o Palmeiras comprar o Jonathan Caleri? Mas também a gente tem que saber se o jogador quer vir jogar no Brasil, né? Tem isso também. Mas eu acho que é um bom centroavante e iria ajudar muito esse ataque do Palmeiras. Mas eu deixo essa pergunta para vocês. Palmeiras deveria ir sondar o Jonathan Caleri? Coloca aí nos comentários. E eu vou trazer agora o segundo jogador. Muitos inscritos aqui vão até me xingar, mas não fui eu. Foi alguns torcedores que me pediram, Acreditando que esse jogador no Palmeiras poderia dar a volta por cima e até acordar para o futebol. Olhe bem, não me xingue, por favor. É o Paulo Henrique Ganso que está no Fluminense. Jogador de 30 anos de idade. É um meia. E aí, torcedor palmeirense, o valor do mercado de Paulo Henrique Ganso é de 2 milhões de euros. Olhe bem, essa conversa que eu tive com alguns palmeirenses disseram que o Ganso no Palmeiras poderia dar a volta por cima, sendo comandado por Wanderlei Luxemburgo. Eu acho até difícil. Eu acho difícil isso acontecer. Mas será que esses torcedores tentaram me convencer que ele no Palmeiras poderia voltar a ser aquele Ganso que sempre foi? Mas eu acho muito difícil. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O Paulo Henrique Ganso no Palmeiras iria acordar para o futebol sendo comandado pelo Wanderlei Luxemburgo? Ou o Paulo Henrique Ganso é isso mesmo? Nunca vai voltar a ser aquele Ganso que foi no Santos? Então, galera, eu deixo essa pergunta para vocês novamente. Paulo Henrique Ganso no Palmeiras seria uma boa torcedor palmeirense? Coloca aí nos comentários. Vamos para o terceiro e último jogador que alguns torcedores me pediu. Vamos lá. É o Gilberto do Bahia. Jogador de 30 anos de idade. Jogador que fez muitos gols no ano passado. E eu vi muitos torcedores do Palmeiras no começo do ano pedindo esse jogador no Palmeiras. E o valor do mercado dele é de 1 milhão de euros. É um jogador barato. Um jogador aí que realmente fez muitos gols no Bahia no campeonato brasileiro. E aí, torcedor palmeirense? O Gilberto no Palmeiras seria uma boa? Seria aí? Será que ele poderia fazer bastante gol nesse ataque do Palmeiras? Olhe bem. Quero lembrar vocês que esse vídeo aqui não é notícia que o Palmeiras está atrás desses jogadores. É a opinião de torcedores do Palmeiras que queria esses jogadores no Palmeiras. E eu estou trazendo aqui para vocês, dar a opinião de vocês. Se seria bom o Jonathan Carelli no Palmeiras, o Paulo Henrique Ganso e o Gilberto do Bahia. Qual desses três jogadores teria espaço no Palmeiras? Os três? Só um ou dois? Coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Então, galera palmeirense, um grande abraço a todos. Deixe o seu like para fortalecer o canal. Tamo junto. É nóis. E avante palestra. E aí Fala.